Ó, seguinte galera, a RTC postou aqui, ó, eita pegou, isso até pingou ali, mano, que você tá pegando o emote, beleza? Eu vou tá pegando esse emote depois, porque agora eu estou em live no canal 2 Vai, cara, novo item grande, assiste o show dos caras no Roblox, vou tá achando o link do rapaz na descrição Até o final aí, entre no portal azul, ah, para tá ganhando o item, beleza? Que é basicamente um emote, que é este emote aqui, que é o item da Thumb E aqui tem até umas imagens aqui, ó, de algumas coisas que vai acontecer pelo show, beleza? Mas lá, é um portal azul, bem de boa pra você tá pegando no final Ah, o próximo vai tá acontecendo daqui 35 minutos, o show vai tá acontecendo aí Acho que até o próximo domingo, beleza? Eu não sei direito, mas tenta pegar ele o quanto antes, beleza? Lembrando que o emote é sempre bom pra você pegar no Roblox Porque é emote, né, cara, fazer as dancinhas que nem esse emote aqui, ó Esse emote que eu tenho aqui, ó, foi de graça, só que poucas pessoas tem, né, mano? Porque nem foi todo mundo que pegou Esse outro aqui também, ó, cadê? Número 2 aqui, ó É esse mesmo, ó lá, de voar, poucas pessoas tem Então, mano, sempre recomendo você estar pegando todos os emote E aí E aí E aí